Besouro Azul é um filme que tem gostinho brasileiro e tá nos cinemas de todo o Brasil. Mas antes, fala pra mim, você gostaria que tivesse um escaravelho que entrasse na sua coluna e deixasse você super poderoso? Se sim, se inscreva aqui no Honor Play pra gente saber que você gostaria de ser o Besouro Azul. Então vamos lá saber um pouco mais sobre esse filme incrível. O Jaime Reis é um jovem que após se formar tá perdido na vida. E logo após conseguir um emprego em uma grande empresa, ele acaba ficando em posse de uma relíquia alienígena chamada escaravelho. E o escaravelho tem consciência e escolhe Jaime como seu hospedeiro, criando uma armadura em torno do seu corpo capaz de voar e criar qualquer tipo de arma pra ele. E quando vilões o ameaçam pra capturar o escaravelho, até chegando a atacar sua família, o Reis assume o papel de Besouro Azul pra salvar o dia. O filme tem várias coisas ao seu favor, como o foco em herói de origem latina, humor e ação. Mas pros brasileiros, a presença de Bruna Marquezine no elenco faz todo mundo olhar pro Besouro Azul e gritar Vai Brasil! E a Bruna Marquezine interpreta Jenny Cord, a sobrinha da vilã do filme. Interpretada pela atriz Susan Sarandon e responsável por passar o escaravelho pro Jaime. E o sobrenome Cord é muito importante pra história do Besouro Azul, já que nos quadrinhos, Ted Cord foi o Besouro Azul antes do Jaime Reis. E outro ponto legal do filme Besouro Azul é que segundo James Gunn, que é o chefão da DC Studios, ele já faz parte do novo universo cinematográfico da DC. Apesar de Superman Legacy ser o primeiro filme produzido nesse novo regime, a aventura de Jaime Reis já faz parte do mesmo mundo que veremos no novo filme do Superman. E mesmo assim, o James Gunn revelou que o filme se mantém bem como uma aventura solo, que futuramente pode aparecer ao lado de outros heróis da DC nos cinemas. E é isso, fala a verdade, ficou com vontade de assistir, né? Então pode correr pros cinemas que ele tá em cartazinho em todo o Brasil. E eu fico por aqui, mas amanhã a gente tem um encontro marcado, aonde? Aqui no Warner Play, porque tem vídeo todo dia por aqui. Um abraço, até amanhã e tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.